Salve, salve galera! Bones na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da série Psypronics on Design. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer esse lead aí que tá tocando no fundo, esse lead FM aí, a gente vai fazer ele no Zero. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir pra quem não é inscrito, se inscreve no canal aí, deixe seu like pra nós, deixe um comentário dizendo o que você achou desse vídeo ou dando sugestão pra outros vídeos e bora pro vídeo. Então, primeira coisa, a gente vai utilizar o Serum pra esse tutorial de hoje aqui. Eu já criei uma sequência no mid aqui, né, algumas notinhas aqui que vai ser o lead. E agora a gente vai dar um preset inicial aqui, lembrando que pra esse tutorial a gente vai utilizar aqui alguns recursos da versão atualizada do Serum, então talvez você tenha que atualizar aí. Então, primeira coisa, preset inicial aqui, porque não temos medo de preset inicial. Primeira coisa, a gente vai vir aqui no oscilador A, vamos vir nas ondas digitais e vou colocar nessa onda aqui SSQ. Feito isso, eu vou vir aqui agora no meu LFO1 e vou vir nessa função aqui que faz parte das novas funções, WaveTable A para LFO1 e vou vir aqui, vou controlar o remap para o 1 aqui e eu consigo controlar e editar aqui as manipulações da WaveTable aqui. Então, eu posso clicar aqui no lapisinho e fazer várias edições aqui, colocar mais pontos e desenhar a onda ali que eu quero, por exemplo. Vou desenhar um desenho aqui aleatório, de alguma manipulação aleatória aqui da onda. Eu posso, se eu quiser, deixar um pouco mais redondinha aqui, um pouco mais quadrada e olha só que loucura. E não para por aí. Agora, a gente pode pegar esse LFO1 aqui e controlar justamente essa opção aqui de remap. A gente pode controlar o tanto que ele vai vir aqui, né, o tanto de efeito que ele vai processar aqui e também podemos mudar o tempo aqui. Eu vou mudar o tempo aqui também com que ele vai fazer a automação aqui. Então, vai ficar da seguinte forma. Ó, podemos mexer na WaveTable Position aqui, até encontrar um transiente que agrade, aí vai um pouco de gosto também. Agora, eu vou deixar o Trigger desligado aqui e vou deixar em mais ou menos 1 ou 2 bar. Feito isso, o que eu vou fazer? Como eu quero dar um pouco de movimento a mais para ele, eu vou vir aqui, vou colocar esse Hyper Dimension aqui. Eu gosto bastante dessa textura aqui, deixar mix um pouco. Só um pouco de mix aqui. E também vou colocar um pouco de flanger. Aí já está com uma textura legal. Agora, é ajustes finos aqui na WaveTable Position e também aqui no desenho do remap. Esse aqui é importante. Ó, aqui percebo que já encontrei uma textura um pouco mais interessante. Como eu falei, vai um pouco de gosto de cada um também. Agora, eu vou colocar um equalizador aqui. Cortando um pouquinho das frequências graves aqui. Um pouquinho dessas estridentes aqui também. E vou jogar, né, um delayzão. Até a próxima. Tchau. Vamos aí nosso dedizão. Se vocês gostaram desse tutorial, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seus comentários e até o próximo vídeo. Valeu!